Leandro, como que eu faço para coletar meu agente com limite teto se eu não tenho amostrador automático ou de leitura direta? Fala galera, vocês estão respirando bem por aí? Estamos de volta com o quadro Analytics Responde. Isso é mesmo, durante o ano de 2019 nós ficamos sem esse quadro, mas muitas pessoas pediram para voltar e nós resolvemos voltar com ele. Então nós teremos semanalmente um episódio do quadro Analytics Responde aqui de volta. E é o seguinte, como que faz para vocês participarem do Analytics Responde? É só você mandar uma dúvida aqui para a gente no comentário mesmo ou nas nossas redes sociais, no meu Instagram, etc. Manda uma dúvida aí que nós vamos preparar aqui o quadro Analytics Responde em que eu vou tirar as suas dúvidas sobre agentes químicos. E a dúvida de hoje do episódio de reestreia do Analytics Responde é Leandro, como que eu faço para coletar meu agente com limite teto se eu não tenho amostrador automático ou de leitura direta? É isso aí, essa dúvida surgiu do meu amigo, uma conversa que eu estava tendo lá com o meu amigo Túlio, lá da Proteção de Goiás, cliente nosso aqui da Analytics. E ele estava assim, Leandro, eu estudei algumas coisas para coletar o agente que tem limite teto, né? Coletar o agente que tem limite teto e só que eu não tenho amostrador de leitura direta ou um tubo colorimétrico ou um equipamento para fazer essa leitura. E aí, como é que eu faço, Leandro? Eu pego o volume, o menor volume divido pela menor vazão? Esse é um caminho? Bom, essa dúvida do Túlio é muito comum e antes de eu falar essa porquê que surgiu, deixa eu explicar como que surgiu essa dúvida e o porquê dela. Que é o seguinte, quando a gente fala de limites do tipo teto, são aqueles agentes que podem causar irritação, irritação física. Então, aquele negócio, aquele ardido que dá ali, aquela irritação que dá no seu nariz, por exemplo. Então, esses agentes, o efeito dele é agudo, não é um efeito crônico. Então, a amostragem dele tem que ser instantânea. Mas, muitas vezes, não está disponível aí amostragens instantâneas. Então, como amostrar ele se eu tenho um coletor, um coletor normal que vai me dar uma média ponderada no tempo? Segundo a CGH, o que a gente tem que fazer é amostrar ele durante o menor tempo possível. E como que se faz isso? Uma saída tudo, e todos que estão nos assistindo aqui, é simplesmente fazer esse caminho que você fez, que é uma ótima saída. Você pode usar assim, você vai pegar o menor volume do método e dividir pela maior vazão. Lembrando que o quê? Vazão é igual a volume dividido pelo tempo. Então, rearranjando essa fórmula, tempo é igual a volume dividido por vazão. Ou seja, se eu quero o menor tempo possível, eu preciso do menor volume. Se eu quero o menor tempo possível, eu preciso da maior vazão. Então, se eu tenho que coletar um agente durante o menor tempo possível, a saída é essa. É você utilizar o menor volume e a maior vazão que você vai atender o que a CGH fala. E também para a NR15, sim, em NR15 também, você pode utilizar esse agente, essa forma de coleta para aqueles agentes que tem a cruzinha ou maisinho na coluna lá, limite do tipo teto. Gostaram desse vídeo da Analytics Responde? Foi bom voltar? Eu estou super feliz de voltar com esse quadro aqui, com esse episódio. Então, semanalmente vocês vão ter aqui eu respondendo dúvidas da minha audiência. Então, não deixe de mandar essas dúvidas aqui. E se esse conteúdo foi legal, te ajudou, faz o seguinte, dá um joinha aqui, marca como gostei. Mas se você quer ser notificado toda vez que tem um Analytics Responde, uma live nossa, um podcast, faça o seguinte procedimento. Clique aqui também em inscrever-se e ativa o sininho. Porque aí você vai ser notificado de tudo que a gente faz. Você vai me dar um retorno muito bom também, porque vai me mostrar que esse conteúdo aqui está sendo muito aplicável e está sendo muito bom para vocês. Então, não deixe de dar o like, o gostei e se inscrever no nosso canal não. Assim você vai tornar a higiene ocupacional cada dia mais fácil. Um grande abraço e até o próximo Analytics Responde.